Sejam bem vindos ao canal games fichas, não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal, muito obrigado. E vamos ao time trial, hoje tenho a voz do Manuel. Ah Manuel, Manuel. Palmas aí para vocês. Claro, vamos que vamos. Não sei se fica no vídeo. Vamos lá cara. Vamos lá. Esta curva nunca bati, mas agora como estou a gravar, vou bater. Não, vá lá. Já sabem, se gostarem, metem like. Se não gostarem, não metem nada. Metes like. Metes like. Isso não. Isso não. Há dois ou três fãs que passam de ter dislike. Mas o dislike também é bem vindo. Muitos. Ao menos é visto para uma maneira. Por dislike. É assim, Manuel. O que se pensa. Olha o gajo a mandar vir comigo. Está bem cheio. Está apanhando as nalgas. Olha a merda agora. Tem cheio de músicas como outras. Ah tá. Hoje estamos a companhia do Sr. Bento de Baladas e do Sr. Drake. E o CHD. Canal. Top. Aqui do Youtube. Pesquisem. Estou a deixar o link na descrição. Para os mais curiosos. Aqui está ele. Grande assalto, Zeca. Este gajo parece. Este gajo parece lá o gajo das motas. Como é que se chama? O Valentino Rossi. Olha para isto. É mesmo bom o gajo. Quem não me gabar. Ninguém me gabar. Gabo meu. Olha o caralho. Toma aí. A gente é a babuja. E agora. Será que eu acerto nesta merda? Hum. Acho que não vou acertar. Se acontecer como eu. Mandei duas vezes a mota pago. Não sei. Tu és Nubo. Eu sou pro Nubo. Um gajo de trava aqui um bocadinho. Vai aí para baixo. Isso assim. Bagarinho. Fica. Fica. Tu também. Olha mesmo agora. Eu fiz algo mal. Aí está. A saltar. E mais saltar. Andai lá com esta merda. Olha a tolou. Atolou Luísa. Ah, 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 ah. Faça que deve. Atolamos ali um bocadinho na lama. Mas pode ser que a coisa se der. Ou seja. Pode ser mesmo. A rá a rá a rá a rá. O que a gente consegue. O que interessa é fazer menos de 58. Menos de 58 é o que interessa. A gente podia saltar ali. Mas vamos por aqui. Cafeis para estrada. Depois está mal a tirar a babuja. ainda vamos esperar aqui para fumar um cigarro estou a ver, ainda falta muito tempo vamos devagarinho, passar devagarinho olha, 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 olha é espetáculo dois bocadinhos de cara, afabuja não se esqueçam do like palmas para vocês é espetáculo